São vagas limitadas, são apenas 300 inscrições e a gente está aí até o dia 20 fazendo as inscrições. Caso esse número atinja antes da sexta-feira, a gente encerra. A gente como educadora física e mãe, a gente senta a necessidade de colocarem os filhos a praticarem uma atividade. Então a corrida é uma forma de incentivá-los à atividade física desde pequenininho. Não é competitivo, é só o ato de estar lá presente, de poder levar até outros colegas. E a ideia da corrida é de ser uma corrida solidária. A criança fazer outra criança feliz. Então a inscrição, você leva um brinquedo. Vamos distribuir na casa da criança e na casa de apoio às crianças com câncer, que são três unidades aqui em Campina. A corrida abrange de 2 a 12 anos a faixa etária e ela vai ser dividida por categorias de 2 a 4, de 5 a 7, de 8 a 10 e de 11 e 12 anos. Então o percurso da criança de 2 a 4 anos vai ser só de 100 metros. O da criança de 5 a 7 anos vai ser de 300 metros. E assim sucessivamente. Os últimos de 11 e 12 vão dar uma volta completa no Parque da Liberdade. Unindo a questão do esporte, o lado social. E a gente nessa corrida, a gente tem o interesse também de obedecer cada limitação da criança. Então cada um vai correr dentro da sua limitação. Data da corrida, dia 29 de outubro. Às 8 horas é a largada, então cheguem cedo, 7h30. Teremos blusa, viseira, bolsa, distribuição de picolé, pipoca, algodão doce. Será uma grande festa. Lembrando que vai ser no Parque da Liberdade. Parque da Liberdade.